Mais um golpe para a já abalada economia italiana. A agência de classificação de risco Mudes reduziu nesta quinta-feira em dois níveis a nota da dívida da Itália de A3 para BAA2. A empresa manteve a perspectiva negativa devido à situação na zona do euro, especialmente na Espanha e na Grécia. Segundo a agência, a Itália pode registrar um crescimento fraco e um desemprego mais elevado, impedindo os objetivos de redução do déficit e aumentando o risco de que o país não consiga se financiar nos mercados. Após a redução em dois patamares, a classificação de risco da dívida italiana é agora igual à nota atribuída às dívidas do Brasil e do Cazaquistão. A Itália é a terceira maior economia da zona do euro.